e olha aí vamos fazer um filme aqui do máquina aqui ó ó ó o nome do bichão volvo é antigo hein é tirar essas mundiças de cima dele aqui para nós ver de perto olha aí tratorzão antigo faianos que já tem ele meio originalzão hein olha os terminal de direção tudo vai ter graxa nos terminal de direção as mamiquinhas aí olha que coisinha chique olha tratorzão volvo olha o aro do menino aro 19 19 por 750 nem acha para comprar mais pneu para isso é um tratorzão cheio de graça em sistema de filtro tinha até a canequinha manhã tudo podre o sistema de filtro ao óleo em baixo caixa da bateria é a caixa da bateria vai vai duas baterias cabe duas baterias dessas de 75 100 ampere o pneu dele aqui é é aqui que numeração que eu não lembro é o 30 que é 31 que é 31 é ímpar também é pneu 31 tá com pneu 16 9 30 só que na vez que foi por esse pneu que faz muitos anos colocou precisou cortar o talão do pneu para conseguir por aí ele é um pneu 31 o aro dele é pneu tempo de importação né portado 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 bem originalzão funcionam eles até 2008 aí deu problema na bomba jetura ficou parado aqui olha o sistema hidráulico deixa eu subir aqui olha o sistema hidráulico dele os braços os braços os braços rabicho ali ó aqui a alavanca do hidráulico aqui abaixa não aqui a levanta e aqui ele para e aqui ele abaixa ele é é igual um um valmet né ele é bem o sistema do dos valmetes antigo olha o sistema redutor dele também ele tem o sistema de redutor igual os valmetes antigo é uma peça grande com englenagem dentro aí não tenho muito conhecimento com isso não sistema de três pontos olha o bancão do bicho com amortecedor e tudo o bichão é maneiro hein ó vamos subir nele aqui vamos subir nele aqui vamos subir no bichão olha o tancão de combustível dele aqui olha abre tampa do radiador lá na frente tá faltando a a tampinha dele deve tá aqui na caixa de ferramenta olha tem até a tampinha do radiador lá da frente olha igualzinha do óleo caiu ela encaixada a outra aqui dentro caiu aí coloca o ramilhão da caixa de ferramenta faz tempo que tá aqui hein vamos ver aí farol a chave de acender farol era três pontos não tava funcionando mais também funcionava até um tempo funcionava pressão do óleo da temperatura quebrou tinha o da temperatura aqui quebrou não funciona mais sistema de freio de mão olha o pedal lá de baixo olha lá pisa nele puxa aí nós apoia ele no pé lá breque de fora de dentro ombreagem as marchas dele aqui ó as marchas dele aqui ó ré terceira quinta aí aí tem coberta de óleo tem coberta de óleo aí vai ser primeira segunda e quarta quer ver vamos lá fazer as marchas do bichão aqui ó primeira segunda terceira quarta quarta quinta ré o bichão é sacudido hein lá embaixo chave da partida luzinha da bateria e a outra ali é a caixinha dos fuzil do farol meu pai fala que ele tinha seta esse trator também na época que veio ele tinha não sei se era aqui como que era que funcionava aqui tinha seta ele funcionava era aqui ó seta dele era aí ó era uma aí e a outra aqui ó pra lá mão do bicho tratorzão grande na época devia ser potência né o meu pai o meu pai fala que ele tinha é de quinze pra dezesseis anos quando o meu avô comprou ele comprou ele em lá em cordeirópolis em cascalho que é o distrito lá de cordeiro né comprou de lá era da família era o nome do homem era ele fala né Orlando Bution Orlando Bution eu não conheço nada ele só fala que comprou deles é a família Bution lá de cascalho tem a caixinha de ferramenta tudo original tudo original sistema do do rabicho tem os pinos aqui de trava olha esse tá movendo tal é pra lá pra cá dá pra já guiei bastante ele já guiei bastante deixa eu ver se eu consigo passar pro lado de lá tá num num rancho aqui abandonado aqui uma bagunça e dá até medo deixa eu desligar a câmera aqui peraí vamos pular pro lado de lá e aí cheguei pro lado de cá ai o arameiro que tem é grande hein tá louco já tá tarde já tá ficando escuro olha a bomba ajetura dele o bombista mexeu na época e falou ó se estragar essa peça vai ficar difícil pra arrumar e não é que estragou não sei qual que é que ficava aqui dentro estragou e ele parou de funcionar e nós não quisemos mexer mais nele pra não gastar duro de trabalhar com um trator desse né não é fácil não isso aqui é bom só pra deixar ele aí desmontando sozinho sistema de nível de óleo olha lá tem graxa lá dentro olha lá e agora pra não encaixar ela aqui no lugar que tá escuro e aí 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 ah ligou o flash mais fácil né aí ele ele falou aí ele perdeu a força começou a fumaciar branco né não quisermos mais mexer nele mais não que mais vai pra frente uma hora que aí der tudo certo né mexe nele de novo mas tá aí o vorvão sistema de graxa pra tudo quanto é lugar sistema de graxa pra tudo até na caixa de direção aí até na caixa de direção tem sistema de graxa aqui quer ver vamos abrir o capuzão do bicho aqui três cilindros deixa eu desligar aqui e depois liga de novo aí já arrancamos já a peça já olha o tanque de combustível dele acho que é uns cinquenta litros de óleo aí vai ter abelha lá ainda bem que tá tarde tá frio ela não tá vindo em mim ainda bem olha aí hélice lugar pra pôr óleo no kart óleo pra pôr no kart olha o que que é ali bolinho dele sei lá o que que é aí a diesel diesel consegui ler filtro de óleo dele uma mica de porca uma mica de graxa quer ver aqui tem a plaqueta dele aqui vamos ver o que que olha a numeração dele quer ver a numeração dele lá e depois eu volto por lá vai não vai dar não essa é a plaquetinha dele lá mas era pra ter outra acho que aqui no no motor aqui olha o sistema dele ó já era chassi ó ó o motor já fica meio em cima de meio chassi aí já alguma coisa de carcaça aí ele não é igual os trator de hoje em dia que é uma peça só que vem é meio já fortão já em já tem a parte diferente dele até o símbolo dele tá lá em casa símbolo da volvo aí tem um outro aqui aqui que era diesel escrito esse é o nosso volvo esse pneu tudo chato no chão acho que nem mais conserto dá não funciona acho que mais para nada esses pneus um dia não tá de funcionar ele tem o sistema de peso dele é por dentro da roda olha lá no lado de lá lá olha lá de cá olha aqui ó pesado pra caramba quando furava pneu isso aqui não era fácil levantar um pneu desse não é uma argola de peso aqui e outra lá ó eu não sei quantos quilo dá não mas era pesado eu sei que soltava os parafusos aqui ó tirava o peso vinha agrudado junto na traseira aqui também os pesos dele tá dentro do do ranchinho ali é acho que é quatro pesos quatro anel pra cada lado de 55 quilos e aqui ó que a marca dele aqui ó era quatro quatro pro lado de cá quatro pro lado de lá e um por dentro de 130 quilos ia por dentro aqui ó e tem um que assenta certinho que tá ali tudo guardado ali 130 quilos vai de peso então era um de 130 lá um peso de 130 um anel de 130 quilos aí dois de 55 aqui quatro de 55 aqui bicho era pesado hein meu pai que arrancou os pisos não conseguia trabalhar com o trator só que na terra de areia começava a patinar já não dava nem tempo pra patinar já afundava tudo aí ficou assim aí ele deu problema na ah aqui uma já tá aí olha o tamanho dela já tá aí abelhinha já tá aí dentro do diferencial dele aí ele tá trabalhando escuta o barulhinho dela quietinha tá fresco o tempo então tá aí sistema de tomada e força ah que liga aqui a tomada e força aqui ó pra ligar a tomada de força quer ver? aí ligou ligou a tomada de força é bichão funciona a bomba de óleo hidráulico é lá na frente aqui é só o óleo vem aqui e retorna ou vem aqui e retorna por aqui eu sei que funcionava assim pra baixo aqui pra frente ergue dá um toque ele para se tiver no alto ele fica parado dá um toque pra trás ele começa a baixar aqui aí você quer tá bom o nível você pô ele aqui ó aí ele para no lugar aí você quer que ergue total leva pra frente aí ele sobe suspendia total as manevelinhas ah ele tem um outro sistema eu não sei como que é o negócio acho que não arranca aqui esse aqui eu nunca vi trabalhar esse eu não sei se arranca aqui arranca aqui ó uma puli aqui ó puliou na larga aqui ó tá ali pra dentro também do ranchinho ali jogado lá no monte de ferro lá também que é pra mover aquelas máquinas antiga correia as coiseiras sei que o trator é velho e é completo a bomba hidráulica dele aqui ó sistema hidráulico dele correia correia do refrigeramento a hélice correia do gerador antigamente era atenador arrancou ele era posto aqui ó arrancou e colocou atenador era gerador motorzão de partida olha aí ah tem aqui também tem aqui olha aqui ó aí vai um ferro aqui dentro aqui enrosca lá na pulia lá embaixo olha lá olha lá na pulia lá ó enrosca lá e e vira na manivela também sim não tiver bateria vai na mão aqui que funciona também tá jogado por aí o ferro também não sei aonde que tá mas que eu sei que tem sei que nem e tem ele eu sei que tem eu tenho um vídeo dele de noventa e sete que nós fizemos ele funcionar que ele tava ficou tinha ficado um tempo parado fizemos ele funcionar em noventa e sete mas é naquelas fitas de filmador de antigamente preciso arrumar um uma pessoa que passa ele ó em pendrive passar ele no pendrive que ele pra nós ver o o vorvão funcionando não tenho mais videocassete não tenho mais nada é que colocou o relógio de temperatura eu não sei se ele não coube naquele buraco lá eu não lembro que que foi eu sei que eu peguei e pendurei ele aqui ó que depois dava um jeito no fim não deu mais nada e acabou em nada então tá aí o vorvão todo original não tem nada ah não tem sim o motor de o atenador né que era gerador colocou o atenador adaptado mas do resto das coisas tudo originalzão tá fácil pra passar ele original tá ai o farol tá caindo tá solto os parafusos lá o volantão do bicho é original lá cheio de buraco mas tá aí a praqueta aqui né que nem ia ver ela não vimos não vimos a praqueta a praqueta aqui ó lá é o T36 que eu não sei o que significa que eles escrito T36 99 98 será que é o número de série dele? não sei o que significa isso não era pra ter mais praqueta nele tá aqui Volvo a numeração aí que eu não sei o que significa 70 171 4 não sei o que significa não precisa uma hora parar mesmo com tinha no motor ah aqui ó aqui no motor tem outro aqui ó deixa eu limpar ela pra nós ver direitinho olha lá praqueta olha lá praqueta vai dar pra ver os números será? não vai conseguir ver? a primeira linha lá em cima não consigo ler nada não tem nada escrito é 1053 deixa eu ver assim você vai pegar aqui alguma coisa olha lá 1053 11500 15995 não sei o que que significa isso mas tá aí a praqueta do motor e a praquetinha dele da potência dele acho que é o número dele 33 acho que é mas tá aí um dia o outro nós vai ele funcionar vamos lá falou e aí vamos lá